E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier, e bora continuar aqui no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos farmar mais algumas vezes contra o Joey. As cartas vocês já viram no episódio passado, não substituímos nada na última batalha. Então, simbora. Mago Negro, bom começo. Não vem o elétrico, mas veio a carta mágica. Se der tudo certo, ele ataca o Mago Negro, perde, e a gente ataca com Gaia. Isso mesmo. Mais uma rodadinha, se eu atacar até um monstro fraco, dá pra matar ele atacando os pontos de vida. Ataca com o Mago Negro, pela garantia, que vai matar. E agora é só finalizar. Rank em S, tranquilo. Tá, a primeira carta ali foi o inseto básico. Já não é um bom sinal. O inseto básico é fraco pra caramba. Mas vamos ver o resto. Swamp, Battle Guard, mais um guerreiro forte. Joey dá muitos guerreiros desses de 1800 pontos de ataque, não é? Esse guerreiro aqui parece que é novo também. Não, acho que eu já tinha um. Já matando, Carbonala. Vamos ver, vamos ver. É, nada muito forte. Não. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Mago Negro ou jogo o Elétrico com o Buff? É, bora o Mago Negro. Porque tem a chance dele atacar diretamente o Mago Negro, virado pra baixo. Se surpreender e perder a carta. E assim eu consigo atacar com duas cartas os pontos de vida no segundo turno. Exatamente. Exatamente. Vou inclusive colocar o equipamento. É bom que a gente testa, né? Se uma fusão com duas cartas e o equipamento. E depois dropando só uma carta faz a gente perder o ranking S. Depende do número de cartas que vai sobrar ali. E de com quantos turnos a gente terminou. Vamos ver, vou jogar essa aqui e vamos testar. Se vai dar o ranking S ainda. Eu fiz essa fusão com duas cartas, joguei uma mágica por cima dela. Joguei o Mago Negro no primeiro turno. E este aqui no terceiro. Será que vai dar o ranking S ou o ranking A? É, deu o ranking A. Se eu não tivesse usado a carta mágica, provavelmente daria o ranking S. Bom, por enquanto não deu nenhuma carta boa. Existe uma tabela do Yu-Gi-Oh! Que mostra Como é que funciona o sistema ranqueado do jogo. Aí mostra quantos pontos que você ganha jogando uma carta amardilha. Quantos pontos que você ganha jogando uma carta mágica. Quantos pontos que você ganha vencendo com um certo número de turnos. É um cálculo meio complexo, mas dá pra entender. Depois se der eu faço um vídeo específico mostrando pra vocês como é que funciona esse ranqueamento. Aí dá pra vocês verificarem como que vocês conseguem o ranking B-Pol, C-Pol, D-Pol. Tem várias cartas que você ganha com rankings diferentes. Às vezes tem algumas cartas mágicas que você só consegue com o ranking B-Pol. Não só com ele, né? Com o S-Tec também. Vamos ver o dragão elétrico. Aí sabendo como é que funciona essa cartilha... Aí dá pra saber melhor qual ranking você vai conseguir jogando tais cartas. Turupurum. Turupurum. Esse aqui eu acho que é do tipo água. Não, 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 não. Turupurum é água. Não, é. Realmente não dropou nada de bom. Vamos continuar. Dragão elétrico. Vamos ver aqui... Bom, acho que eu vou jogar o Pegasus, hein? Consegui matar, mas... Será que no segundo turno o cara vai atacar com o Dragão Negro de novo? É, me ferrei. Dragão Negro. Ah, finalmente veio o meu, né? É, vou colocar esses dois aqui. Nossa, ele não funciona com as garras, com a Beast Fangs. Caramba, não fazia nem ideia. Tem que ser o Dragon Treasure mesmo. Bom que vocês já sabem aí também que não funciona com a Beast Fangs. Mais uma vitória. Starboy. Mal posso esperar para enfrentar o Pegasus e pegar as cartas mágicas. Vamos ver. E os equipes? É, por enquanto, nada de bom. Um bom começo, hein? Começar com esse aqui. Para aquela velha tática rolada. Ele ia atacar a carta e eu poderia atacar o campo de... Os pontos de vida no segundo turno. Se fodeu. Agora só o ouro. Posso jogar até uma carta fraca no terceiro turno que eu consigo vencer. Vamos jogar essa aqui. Não precisa equipar nem nada. Não vou arriscar. Vitória. Turu por um de novo na capa, hein? Será que vem coisa boa? Haha, é claro que vem, rapaz. Menos um, hein? Vamos tirar o Komori. Um Lala Lion. Dropou de novo. É, só um mesmo. Agora é rumo ao terceiro dragão negro dos Olhos Vermelhos. Só mais um e a gente vaza daqui. Finalmente, a Fusão Suprema. Eu vou fazer no segundo turno, hein? Mas vocês vão ver. Agora vocês vão entender por que é tão importante farmar contra o Middle Mage e contra o Joey. Porque obter essa fusão aqui é essencial. Assalto o tamanho do monstro. Deixa eu até explicar uma coisa sobre essa carta. Ela tem dois alinhamentos estelares. Mars, que é típico de monstros do tipo fogo. E Sun. O Sun vai ajudar muito a vocês enfrentarem o Guardião do Labirinto. Que tem 3.750 pontos de ataque. O Meteor B Dragon conseguindo a vantagem fica com 4.000 pontos e assim consegue derrotar ele. Então essa carta é primordial pra conseguir zerar o jogo. A gente consegue ela como carta única também, sem precisar fazer a fusão. Aí tem que fazer muitas batalhas. E não é o Joey que dropa. Tenho quase certeza absoluta que é o Middle Mage. E não tenho certeza se o Heishin dropa também. Não me lembro direito. A gente vai confirmar depois. Eu não sei por que eu fiz essa terceira fusão. Acho que não era necessário. Pote de Trick. Será que é a carta de fogo com 1.800 pontos de defesa? Vamos ver se é. Se for ela é nova pra mim. Não, não é não. Tem um pote muito parecido com esse aqui que tem 1.800 pontos de defesa e é do tipo fogo. Vamos lá, Joey. Só falta mais um dragãozinho. Só falta eu usar essa aqui. E o canalha atacar com outro dragão negro. Aí é sacanagem. Nossa, eu acho que é, hein. Tenho quase certeza que é. Não é que era? Nossa, imagina se ele ataca e some os dois. Eu ia ficar puto. Bom, aqui eu sou obrigado a fazer isso, né. Será que se eu tivesse colocado os dois equipamentos eu tinha ganhado agora? Provavelmente sim, hein. Vamos ver. Ah não, só um já tava bom demais. Mas essa aqui eu creio que foi ranking A. Não foi essa ainda. Vamos ver. Aí, chegou o terceiro, rapaz. Finalmente. Encerramos aqui as batalhas contra o Joey, mas eu cliquei pra enfrentar ele de novo, né. Então eu me fudi. Vou ter que vencer mais uma vez. Deixa eu ver. Eu tiro essa Snake Hair aqui. É, vou tirar ela, né. Ou eu tiro a Trent. Não, vou tirar a Snake Hair mesmo. Deixa o Mago do Tempo ainda. Cadê, cadê? Os zumbis, zumbis, zumbis. Opa, aqui. Aí. Vamos ver se eu consegui mais alguma aqui. Rinotama Soul. Também é nova. Tipo fogo. É, por enquanto já foi. Vou vencer o Joey aqui agora só por vencer. Vou utilizar o que tiver na mão. Também pra fundir. Carta mágica. Caralho, A4. Ó. Começamos bem. Bonito demais esse monstrão, cara. Sou fã dessa carta. Vamos atacar com o Pegasus. Depois bater com ele. O Gigante. Próximo oponente. Vamos voltar para o Middle Mage. Tentar conseguir mais Skunite. Eu creio que não vou ficar até conseguir o Metal B Dragon. Acho que só o Skunite mesmo. E depois a gente já vai pro Pegasus, pro Heixin, qualquer um ou outro. Arrisco aqui? Arrisco. Música. E aí? E aí? Boku. Essa carta bosta. Bora descer para o Middle Mage de novo. Vamos ver o que deu. Mountain Warrior. Meia Boca. É, o resto parece que foi tudo repetido. É, agora nós estamos bem melhor para enfrentar o Middle Beige. Tem uma fusão aqui suprema. Começamos com ela. Aí é bom que agora eu vou ter menos dor de cabeça para enfrentar o escudo com essa fusão ali. Vou inclusive colocar ele como Pluto. Porque eu já tenho outro dragão, então não tem problema. 1200, hein? É, do tipo Sol então não é o escudo. Vou colocar o Mago Negro agora. O Mago Negro inclusive vai atacar, vai ganhar vantagem. Beleza. Shadow Spectre. Spectre, né? Vamos ver, vamos ver. Repetidas. Nossa, olha como ele vem. Nossa, que sorte, cara. Na primeira. Na primeira de... Depois de vários e vários vídeos, né? Meteor B Dragon. Veio o garotão. Vamos colocar aqui no lugar de quem? Não quero tirar meus elétricos, vou colocar no lugar do Trent. Isso aí, garoto. Ó, veio o Metal Dragon também junto. Bratioraidos. Esse aqui... Hum... Eu quero deixar o Dark enrolei ainda porque é uma carta de eliminação, mas provavelmente eu tiraria ela. Única limpeza de campo, de arena, de batalha que eu tenho. De campo, de arena, de batalha. Putz, hein? Me enrolei todo. De campo, de batalha que tem. De tabuleiro. Falar tabuleiro logo. Nossa, garoto. Só vem. Na primeira mão. Se conseguir mais duas dessas e mais um Skunite, a gente fechou aqui o Middle Mage. Não precisa fazer mais nada. Vou usar aqui a fusão pra garantir. Olha que regaço. Nossa, não me disse que aquilo lá é o escudo não, né? Eu vou até fazer isso aqui. Nossa, ele não equipa o Beast Fangs, cara. Não acredito. Nossa, que droga. Vou ter que esperar outra carta de fusão. Que merda. É, outra carta de fusão, caramba, né? Vou colocar essa aqui no modo de defesa e esperar. Ah, mas essa aqui também... Vou até colocar a virada pra cima. Nossa, acabei de fazer uma coisa muito idiota aqui. Meu celular tocou e era pra mim ter atacado com um Meteor B-Dragon e eu ataquei e foi com outro. Um bacilo meu. Era pra ter arrancado mais pontos de vida. Um bacilo meu. Agora foram 1.200. É, faltou por pouco. Se tivesse atacado naquele turno, tinha conseguido. Tivesse atacado com a carta certa. É, aqui tanto faz. Só colocar por colocar. Já era. Posso ter conseguido um ranking bom ainda. Porque eu não demorei muito. Ah, consegui. Ranking, ó. Ah, vamos lá. Opa, vamos ver aqui. Repetidas. Mais um Pegasus. Mais um Kaminari. Crawling. Veio muitas cartas boas. Curse. Coloco mais um Pegasus. Vamos ver. Ah, esse outro Pegasus aqui eu acho que eu não vou colocar não, né? Ah, vou colocar ele no lugar do gigante de pedra. Vamos ver... Dragão elétrico, será? É a melhor opção. Não queria que fosse o dragão negro dos olhos vermelhos. Ah, vou colocar o Gaia, com certeza. E agora veio... Deixa eu ver o que será que é isso aqui. Ah, é Júpiter, então. Vamos atacar aqui com... Este. Finalizar com o Gaia e o outro. Não, só o Gaia já dá. Tá bufado pelo campo. Aí, ranking S. Vamos ver quais cartas. Crawling, de novo. Esse inseto é novo. O Hercules. Mais um meteor. É. Só isso mesmo. Aqui vai rolar um Gaia no primeiro turno, e talvez role outro Gaia no segundo, hein? É, vai rolar outro Gaia no segundo turno. Dá o mesmo tanto de pontos de ataque do Dragão elétrico, então. Já que eu não precisava desperdiçar a carta, por enquanto, né? Então, não tinha necessidade de fazer a fusão no segundo turno. Ah, aquilo lá é a porcaria do escudo. Olha lá. Vou até colocar isso aqui, vamos ver. Arriscar, né? Só pra ver. Pior que não era. Tá vendo? Tem um fake ainda. Tem outra que parece muito com o escudo. De acordo com o alinhamento estelar, é claro, né? Você pode predizer se é ou não. Mas aí, existe uma chance de não ser. Dark Magistia, mais um Mago Negro. Vamos ver aqui o que é mais. Kaminari. Giant Soldier, Black Land. Muitas cartas boas. Aí, Disco Knight. Boa demais! Agora é a hora de sair um Pegasus, hein? Mais um desses equipamentos de fada. Crawling. Só de ter conseguido o Skull Knight, excelente. Vou colocar um Mago Negro no primeiro turno. Aí, mais um Skull Knight. Mais dois Meteor B-Dragon, hein? Faltam três cartas. Deste oponente. Caramba, jamais adivinhei... Ia adivinhar que ele ia fazer isso. Nunca vi ele fazer essa fusão. Ah, agora pediu pra perder. Já era. Nossa, veio os três Dragões Negros dos Olhos Vermelhos na mão. Tá de brincadeira, hein? Muito boa essa carta. Tanto que ela é forte. 2.400. Bom demais. Muka Muka. Muka Muka é aquela pedra. Vamos ver aqui, mais um Mago Negro. Tartaruga Cataputa. Komori. Alguma coisa nova? Não. Hércules de novo. É. Muka Muka é aquela lá. É, por enquanto nada. Vou usar os dedos aqui pra vir mais um Skull Knight. E ele veio na mão. Vou colocar ele e vamos ver o que que vem nesse turno pra gente atacar no próximo. Ixi, pode ser o escudo, hein? Vamos fazer aqui a fusão, então. Vou inclusive atacar com ele pra ver. É. Era quase certeza que era ele. Mas ainda bem que já veio, inclusive, a montanha na mão. Foi sorte. Essa rodada aqui vai ser rápida. Veio o Meteor B-Dragon agora também. Caramba, a mão veio lotada. Ah, tava achando que ia ser outro escudo. Nossa, por 50 pontinhos, cara. Mas não tinha o que fazer. É, agora você me obrigou a colocar o monstro. Já é Elvis. Feira Wimp. Vamos checar lá os cards. Vamos ver se a gente ganhou mais uma. Não, não, não. Não, não, não. Tudo repetido. Blackland. É, por enquanto não. Mais um Gaia. Seria bom se desse pra vender essas cartas e a gente ganhar algumas estrelinhas pra poder usar os passwords. Isso é uma coisa que eu, inclusive, nunca mostrei, né? Tem como a gente utilizar aqui passwords. Deixa eu mostrar quantas estrelinhas eu já tenho. E, dependendo desse password aqui, a gente pode comprar cartas. No começo, se você tiver muito azar com os dragões e com os elétricos, dá pra você comprar alguns por um preço muito barato. Mas tem uma carta mágica chamada Bright Castle, que custa 800 estrelas. Então é bom você continuar juntando até 800. É uma carta muito boa. Ajuda muito você conseguir comprar ela. Bora salvar aqui. E vamos finalizar o vídeo. É, jovens, por aqui já deu. Por enquanto a gente conseguiu só um Skunite lá com o Middlemage nesse vídeo. E falta mais um Skunite. E se der, se possível, eu consegui mais dois Metal B-Dragon. O dragãozão de 3.500. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui.